Olá! Digamos que seu projeto 3D está pronto e salvo. Agora você precisa salvá-lo no formato que seja aberto pela impressora 3D. Vamos fazer isso? Neste vídeo tutorial apresentaremos como exportar objetos criados para que seja identificado pela impressora, ou seja, no formato STL. Para executar esta ação, clique aqui no canto superior direito em exportar. Nesta tela que se abre, clique em STL. Aqui embaixo o download está pronto. Clique em exibir todos, mostrar na pasta, e aqui está o seu objeto, pronto para ser salvo em seu cartão de memória ou em seu computador para depois ser levado até a impressora e impresso. Esperamos que este vídeo tutorial tenha lhe sido útil. Abraço e até a próxima! Tchau, 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 t